Antigamente uma pessoa de sucesso era uma pessoa que tinha coisas, então sucesso a gente pode dizer que é ter aquilo que a gente quer, mas felicidade é diferente. Felicidade é querer aquilo que a gente tem. Adianta ter tantas coisas se você não se importa com elas? Adianta ter tantas coisas se você não gosta delas? Adianta ter tantas coisas? Se você não aprendeu a ser feliz durante a caminhada, talvez você esteja esperando um ponto de chegada para a felicidade. Ah, quando eu tiver aquele modelo mais novo, quando eu tiver aquela casa mais nova, mais moderna, ah legal, eu tenho uma casa antiga, retrô, estou feliz, mas agora eu quero uma moderna. E quando acontecer isso eu vou ser feliz? E acontece que quando a pessoa chega lá, ela é feliz por alguns dias, alguns meses e volta à sua felicidade original. Os pesquisadores descobriram isso. Os pesquisadores descobriram que as pessoas que ganharam a Mega Sena na história, voltaram aos seus níveis de felicidade apenas um mês depois de ganhar o prêmio. Você sabe o que isso significa? Significa amigo, que se você não aprender a querer aquilo que você tem, ou seja, ser feliz no caminho, ser feliz com o pouco, provavelmente você não vai ser feliz com o muito. Então felicidade é querer aquilo que você tem. Você pode ser feliz tendo pouco, porque você pode querer aquilo que você tem. E sucesso é ter o que você quer. Eu costumo dizer que você não precisa escolher ou, ou sucesso ou ser feliz. Se você quiser, você pode escolher o E. Vou buscar ser feliz e ter sucesso. Agora lembre-se, a felicidade traz o sucesso, mas nem sempre o sucesso traz a felicidade. Eu vou repetir, a felicidade geralmente traz o sucesso. A pessoa feliz, ela começa a ser bem-sucedida, porque faz de uma maneira ímpar, faz de uma maneira melhor. Agora nem sempre o sucesso traz a felicidade. E a prova disso é que tem muitas pessoas desistindo de viver com aparente sucesso. Então, talvez o que a gente precise é não perder as coisas para daí se dar conta do quanto elas eram valiosas.